Tô boladão com a ingratidão, mente a milhão, mundo doidão, infelizmente Nós só vale o que tem, acendo um do rio pra ver se passa Ansiedade, atacada é foda, minha mente vale, hein? Nós que é bom de coração sempre se fode, às vezes sofre covardia Mas tranquilo daí nada, logo menos eu tô por cima Tô ligado, mundo gira, Deus me guia, nessa vida tudo passa Na dificuldade que nós vem, que é de verdade, vem a tempestade Logo você me deu as costas, vai lá, valeu tranquilidade Agora é sem saudade, sei que em breve de você a vida cobra Quando foi tu que precisou, nós tava junto contigo, fui puro E tô sempre na falsidade, mas como postei esses dias Guardo mágoa, guardo nome e aguardo ansiosa oportunidade Eu tô boladão com a ingratidão, mente a milhão, mundo doidão, infelizmente Nós só vale o que tem, acendo um do rio pra ver se passa Ansiedade, atacada é foda, minha mente vai além Nós que é bom de coração sempre se fode, às vezes sofre covardia Mas tranquilo daí nada, logo menos eu tô por cima Tô ligado, mundo gira, Deus me guia, nessa vida tudo passa Na dificuldade que nós vem, que é de verdade, vem a tempestade Logo você me deu as costas, vai lá, valeu tranquilidade Agora é sem saudade, sei que em breve de você a vida cobra Quando foi tu que precisou, nós tava junto contigo, fui puro E tô sempre na falsidade Mas como postei esses dias Guardo o nome, guardo mágoa E aguardo ansiosa oportunidade Mas como postei esses dias Guardo mágoa, guardo nome E aguardo ansiosa oportunidade Esse, 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 esse é o 2P do D.D.